E aí galera, mais um vídeo sobre curiosidades. Qual a diferença entre coelho e lebre? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber as informações. Vamos lá! Estamos aqui com um coelho doméstico, um coelho normal. O que acontece? Esse cara aqui tem 48 cromossomos, essa é a diferença biológica dele, vamos assim dizer. Ele é mais roliço, a carinha é mais arredondada e os olhos, como você pode ver aqui, são mais afastados um do outro. A orelha é um pouco mais curta e as patas traseiras um pouco mais curtas também. E aqui nós temos uma lebre, oriunda de resgate. Outra característica da lebre, ele tem esse tom amarronzado, com um pouco de preto. Essa aqui é um filhote. Você pode ver que os olhos são mais próximos um do outro, do coelho é mais aberto. Além das extremidades, possui a pata maior e as orelhas mais pontudas. As patas maiores deixam a lebre como grandes correduras. E esse cara aqui, ele possui 44 cromossomos. Qual que é a característica dos dois? Eles são coprófagos, ou seja, alimentam-se das fezes para poder adquirir todos os nutrientes possíveis. Esse aqui é uma lebre, oriunda de resgate, que nós vamos estar levando para o veterinário e depois libertando ela. Eles são da mesma família, porém, existem mais de 50 espécies e 11 gêneros. Esse aqui tem lebre, que chega até 4,70 kg, quanto os coelhos, chegam até no máximo 2,40 kg. Se a gente colocar, esse aqui já é um adulto, então a diferença da pelagem, as extremidades, tanto as patas quanto as orelhas, são animais realmente diferentes, como você pode ver aqui. A gestação desse cara aqui demora 30 dias e eles nascem totalmente pequenos e sem pelos. Esse aqui, a gestação demora 42 dias e já nasce bem desenvolvido e com pelos. Então essas são as principais diferenças entre o coelho e a lebre. Valeu!